Parabéns, Alexandra Sorokina, por teres tido a melhor média do curso de mestrado integrado em arquitetura. No ano letivo 2020-2021, vais receber uma bolsa de mérito. No ano letivo 2020-2021, vais receber uma bolsa de mérito. Estou feliz, não é? Porque vejo que todo o trabalho que fiz até agora, pelo menos até agora, tem valido a pena. Acho que estes três anos de secundário, sem dúvida, valeram a pena. Ver o meu esforço recompensado é super gratificante. E gosto de trabalhar e quero continuar a trabalhar arduamente, para não ser a única bolsa de mérito que tenha e para receber mais prémios ao longo da carreira. Sem palavras, não estava mesmo à espera. Foi mesmo surpresa. Sempre soube que quis arquitetura, mas quando vi este curso sabia que era uma coisa assim mais específica e sempre despertei mais interesse pelo interior em específico. Eu acho que é sem dúvida o curso de design de nada mais bem preparado do país e estou um bocado a fazer justiça aos meus sonhos desde pequenino. Portanto, eu não pretendia de estudar só arquitetura. E disseram que a Faculdade de Arquitetura ajudava muito, não só para entender estas bases de arquitetura, mas também dar uma abertura para as outras áreas. Eu já tinha vindo cá fazer uma atividade, o verão na Lisboa. Gostei do espaço e achei que este era o curso indicado para seguir. E escolhi esta Faculdade, para além de achar Lisboa muito interessante, querer vir para aqui, porque pesquisei bastante sobre a Faculdade e pareceu muito interessante o ambiente académico e as oficinas aqui da Faculdade e as salas em formato ateliê. Estou a gostar. É duro, mas eu acho que depois de superar todas estas dificuldades, eu acho que vou poder aprender muito. É completamente diferente, tanto que é na relação com os professores, com os colegas, a maneira como criamos amizades e criamos essas relações, mas até agora tem andado a correr tudo bem. Estou a gostar, especialmente as teóricas, acho que trazem bastante cultura e acho que é bastante importante. Estou a gostar muito, considerando agora o coronavírus e esta situação toda tem sido um pouco estranho, mas nota-se que as pessoas fazem o melhor que podem para contornar esta situação, portanto tem sido bastante bom.